Fala galera, tudo tranquilos? Início tudo na área. Vamos continuar com o nosso game lá, Shadow of Mordor. O último vídeo aí foi de SideQuest, então esse aqui será de MainQuest, ou seja, Histórias, né? É... Histórias... São esses amarelos aqui, né? Esse tá mais perto, Memórias Despedaçadas, essa criatura igual não é atraída, tá essa aqui mesmo que eu vou. Vamos pra lá que é... É ali é o esquema. Tem um Orc ali. Para que não, Urukai. Tem um outro ali olhando. Já foi. Já era. Hã? O que foi isso? Eu só vou... Com tanta falação sobre juntar acampamento com o Nun, sem chance de ter Krog bastante pra todo mundo. Salvar esses... Esses humanos. Eu tenho dó. Eu tenho dó. Não pare de lutar, Guardião. Eu tenho dó dos... Os seres humanos, né? Obrigado, Guardião. Berserker, eles fazem o serviço. Mas quem faz tudo de verdade são os guerreiros. Toma essa, Verme! Estão... Dois vezes quarenta pés. O que que é esses movimentos estúpidos que o Nunca Morto fica fazendo na batalha? Hã? Parece até que é um elfo. É de piedade! Nossa, de meu lado lhe... Nossa, do meu lado lhe... não vai matar não não vai matar esse ai não eu acho que deixei meu facebook ligado facebook facebook e aí seu safado olha que safado olha que não urukai urukai vixe e explodiu tudo aqui ai 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 Obrigado. Vou tomar um suco de limão. Estão escondidos. Provando mais um tempo e seu padrão vai se juntar a eles. Mostre-me outro tesouro dos seus sonhos. Sim. Nós prova nosso valor, mestre brilhante. Nós prova ser amigos. Leve-nos até lá. Sim. Vem por aqui. Vem por aqui. Vem por aqui. Deve seguir nós, mestre brilhante. Para os tesouros nós vai. note-me, como veneno. Guimo foi lerdo, mas eu não sou Tenta escapar que nem os escravos dele e eu nem te caço Te mato logo O capitão anda querendo arrancar uns broxos das tropas Malvados acima, mata eles O capitão quem roubou o machado preferido dele Que beleza, me deixe usar esse machado Que eu talvez não conte pra ninguém que foi tu que roubou Ah, tem que matar com um disparo na cabeça Depois de tanto tempo Não aguento esperar ver quanto ódio que o senhor do escuro guardou no coração Ele não tem coração Quando você fica poderoso assim, nem se ingraça para mais Mestre Brilhante, leva nós até o precioso Nós mostra, nós mostra e ele recompensa nós Afiados bem ali, ali Mestre Brilhante, o grande De cheiro doce Doce como peixe Mas vem sujo Guardia um sujo lambão Guardia um feio Fraco e fedorento Machuca nós Rouba nós como bolseiro Como bolseiro Ele mostra pra nós e nós pega ele Ele mostra pra nós e nós rouba ele Não, não Então nós tira dele Nós tira dele Ouve, ouveu Mais afiado Mas não machuca Não machuca Afiado Suave Mostra pra nós Mestre Brilhante Ei Seu amigo é muito bom em nos colocar em perigo Saber sobre meu passado Vale qualquer prova Uma torre ali Liberar essa torre Só pra ter mais uma desbloqueada Eu tô saindo da área da missão Beleza Era só isso aí que faltava Nesta torre As pedras élficas brilham como se fossem feitas de luz Ai, agora chega Vai ficar o Facebook me Aqui Não 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 É uma dádiva e tanto. Bom presente. Mas só que será que dá um apobrecinho. Solte-o. Por que perseguimos esses sonhos? Eles não oferecem respostas, só mais perguntas. Não são apenas meros sonhos. A cada visão, meu poder se torna mais forte. O mestre curta de nós. O guardião tem que ir agora. Aqui é muito perigoso. Nós espera ele na torre antiga. O que é muito perigoso? 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 Ainda não quer dizer que é muito perigoso. Solte um poderoso Clarão de Luz que causa dano e atordoa Urux e mata Ghouls. Quando seu combo estiver carregado, pressione R para usar o Clarão Spectral. Combo carregado. Toda vez que você consegue oito golpes consecutivos, seu medidor de combo ficará vermelho e sua espada brilhará. Aperta o R. Aperta o R. Pau! Ele não acaba, né? Vixi! Ah, era! Missão concluída. 600 XP mais objetivo bônus. Esse pequenino Golo irá nos trair para o Mão Negra na primeira chance que tiver. Ele não tem nenhum apreço pelo Senhor do Escuro, mas tal criatura tem um papel no destino da Terra-média. Posso sentir. Vida foi pro saco, velho. Quase que eu... São perigosos esses aí. Tem uma luta pelo poder aqui. Vai, sai da... Deixa eu olhar lá os... Vou te matar! Tá cheio de... Tem missão nova. Olho da vingança. Chamado mortal. Criaturas inomináveis. Tem outra aqui. A verdade. Gollum quer muito levar o Mestre Brilhante até os artefatos. Cada descoberta amplia o poder do espectro e a conexão ao Senhor do Escuro se torna mais óbvia. Era só esses aí mesmo. Tem informações. E aqui tem emboscada. Invada a emboscada que o Gakuga, o Incontrolável, armou para Rojgrich, Pés Velozes, para enfraquecer o Exército de Sauros. Então aí são dois capitães. Aí sem me ferro. É o Incontrolável e o Pés Velozes. Vamos ver. O Incontrolável, cadê? Aqui, esse é o Pés Velozes. Ah, esses dois aqui vão tretar. Esse aqui... Ele é... Guarda-costas desse outro que eu não sei quem que é, que eu tenho que pegar a informação. Junto com esse... O que traz a noite. Traca, traca. Vixe, maré complicado, hein? Embaçado. Vamos... Mais uma missão de... Esse aqui eu vou deixar para depois. Esses especiais aqui, os chefes, eu vou deixar vão matar mais para frente. Eu quero fazer esse aqui, a Verdade. A Verdade tem esse proscrito também. Deixa eu ver... Se der tempo eu vou fazer então esse do... Ah, dá tempo sim. Vou fazer esse aqui. Já, já, rápido. Cadê? Tem um aqui. Não, não tá... Por sei que ele estava bem mais perto. Vixi, tá cheio de... Ah, tem uns... Puta, agora eles estão em tudo quanto é canto? Vamos ver se eles atacam esses... Mais... Se eles atacam os Ulux. Vocês são... É, eles... Não, é uma porrada. Tá sozinho, velho. Mata! Mata o gul. Seu verme! Já era. Só pra não... Ele não... Não fala? Encher as paciências. Tem um bagulho amarelo por aqui. Ah, é cogumela? É isso? Não marca. É essa parada aqui. É, é pra recuperar a vida só. Ah, pelo menos eu ganhei um... Ah, pelo menos eu ganhei um... E tu aí, tu mesmo, com esse ar patético de triste no focinho. Vai chorar, é? Hã? Já vou aí te dar um motivo pra chorar. Espera aí. A verdade. Gollum quer muito levar o Mestre Brilhante até os artefatos. Cada descoberta amplia o poder do espectro e a conexão ao Senhor do Escuro se torna mais óbvia. Vamos lá fazer então mais um gole aqui no suco de limão. E aí, cadê? Ou seu amigo é um mentiroso ou um covarde. Quem sabe era você ameaçando a vida dele. Nós vamos encontrar seu precioso tesouro. O vermezinho não está aqui. A águia caça a sua presa das alturas. Faremos o mesmo. Alguém me viu, hein? Está cheio de cara, Gono, aqui. Tchau. Tchau. Um grauque. Preciso de pelo menos 20 homens pra derrubar aquele grauque. Então temos que achar outro jeito. E agora? Correr pra entrada da caverna só vai nos levar pra boca do grauque. Uma boa flechada vai dar um jeito nisso. Muito bem, Itálion. Isso deve manter o grauque ocupado. O ar aqui está carregado de morte. Vixe, está cheio de gru aqui. Carniceiro. Vou ter que passar por eles mesmo. Por que eu não me surpreendo? Por que eles foram pra lá? Por que eles foram pra lá? Ih, se esconderam. Ai, ai, ai. Parece que o grauque venceu a luta contra os caragors. Já está pronto para outro. Sério? Eu vou ter que... Enfrentar o... O que é essa parada aqui? Mostrou... Ah, é só pra recuperar a luta da vida, né? É. Rastejantes noturnos. Dermes nas profundezas da terra. Eu andando assim, eu vou mais rápido do que... De pé, assim. É mais algo de vida ali, né? Eu não quero, por enquanto. Fasculha a área. Vou subir aqui, é mais fácil. Dali. Aqui. E aí O que é isso? O que é isso? O maior ferreiro da segunda era. Eu ouvi as histórias, mas eu lembro o meu nome agora. Moldei a história da Terra-Média. Eu criei os anéis. Voue, seu tolo. Voue, como você quer que eu voe? Tá louco? Golpe sombrio. Segure o botão direito e pressione Z. O transporta imediatamente para a localização do seu alvo. Isso pode ajudá-lo a escapar de situações letais, atravessar fortalezas, perseguir inimigos em fuga ou entrar em combate à distância. Essa habilidade consome dois de disparo élfico. Então, eu seguro o botão direito e aperto Z. Novo inimigo. Cuspidores Ghoul. Alguns Ghouls preferem usar a saliva à distância para dissolver os inimigos. Pressione espaço para esquivar-se dos ataques. Agora, agora... Falou! Oh, olha! Viu, como tolo o inimigo? Certo! cultures 2 Certo! Trio! Trio! Não! Eu quero pegar isso aqui. Ai, eu tô... Ai, eu tenho 2 minutos e 20 pra sair do bagulho. Agora que eu tô... Ai, meu Deus do céu, e agora? Ai, velho! Que merda! Fiz cagada, era pra não ter... Alguém tá quase morrendo isso sim. Ah! Problema resolvido. A responsabilidade disso tudo é minha. Por isso, Saulo está atrás de mim. Não! Não, Mestre Brilhante é bonzinho. Ele cuida de nós. Feche essa boca, insolente! Maldito guardião! Não sabe nada do Mestre Brilhante. Eu conheço a lenda dele. Como Saulo enganou você a forjar os anéis. Ele torturou você e sua família. Eu preciso. O Mestre faz ele também. Onde está? Eu não me lembro de nada disso. E que importância isso tem? O Mestre tem que lembrar. Sim, lembrar. A gente... Desenterra mais tesouros. Sim. Sim, sim. Então ele leva a gente até ele. É... Missão concluída. 600 de XP. Tem alguns lampejos de memórias. Os anéis do poder. Nove para os homens. Seu poder foi sua ruína. Eles se tornaram espectros do anel. Sim, os Nazgul. Mas os Nazgul foram destruídos. Assim como muitos que tem contato com os anéis do poder. Tem um tempo para desbloquear a habilidade. É... Eu estou... Com o crítico dobro do dano do combo. Deixa eu ver. Dreno enquanto estiver escondido. Parece de drenar. Não tenho muita vontade de pegar não, cara. Eu gosto de... Vou pegar esse aqui. Tem 380. Despara o Elf. Aumenta. E concentração aumenta. Esse aqui é melhor. Ah, tem mais aqui também. Desbloqueio espaço para runa na sua espada. Nem tem muita runa. Vou pegar esse aqui da concentração. Sobrar ou não sobrou. Beleza. É... Eu estava... Estava pensando assim... O fato... Do Talion. O personagem principal com quem a gente joga. É... Meio que... Como se fala... É... Tipo... Eu quero confiar nos rapazes que lutam do meu lado. Se Uruk não confia em Uruk. Nós deveria matar eles antes deles dar problema. O Talion, ele maltrata, né? O Gollum. Igual o... O... O Sam. Fazia, né? No... Liberdade! Com ele no... No... No filme, né? Nos filmes. Agora é nossa chance. Tu já morreu. Você já morreu. Você já morreu. Você já morreu. Acho que eu vi uma coisa. É... Só na minha cabeça. Acho... Eu queria... Pega o escravo! Hum? Tem alguém espreitando aí? Ai, caraca. Agora foi... Teve uma morte bem aqui. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Pega o escravo! Pega parar! Pega o escravo! Nossa... Jumps off! Ah, ele me bateu! Ah, eu defendi na hora errada. Agora meu celular... Ai, tá tocando! Pouro, velho! Vixi, e agora? Ai, perfeito. Fica longe, tu não vai cortar minha ca... Deixa eu tirar essa... Aí, agora sim. O cara tava tocando que nem louco, velho. Ô, mas que louco. Somos muitos, e é você, guardião. Vixi, matei um... o Cruel eu matei. Sem querer, nem sabia que era... que ele tava aí. Vixi... 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 Eu matei sem querer, eu não sabia que ele tava... Ali... Da hora, matei sem querer. Agora eu quero matar todos os orcs que estão por aqui. Ai, corre... Tá correndo mais do que eu. Sem querer eu matei, então, o Cruel. Vamos subir aqui, eu vou dar uma olhada... Ganhei, eu acho que uma ruína também. Ah, tem um arqueiro safado. Cadê? Pelo menos tem menos ghouls de dia. Eu acho melhor ficar de olho no Nunca Morto... Do que nessas coisas irritantes. Calma essa. Tô mexendo meu saco. Ah, tá bom. Aí. Vamos... Tenho... Armas e Runas... Eu acho que eu ganhei uma runa aqui. No arco... Ah, ganhei uma runa no arco. Uma não, várias. Selecione uma runa e pressione X para destruí-la e transformá-la em Meridian. As runas réplicas geram mais Meridian que as runas normais. A conversão de runas não pode ser desfeita. Certo. Eu tenho essas duas novas aqui. Eu peguei 16% de recuperar, mais 5 de disparo e eu fui em Brutalizar e Imunia Veneno, não cumulativa com outra runa Comunhão com a Natureza. Eu tenho... peraí. Eu tenho Dente de Verme e Sufocante. Sufocante e Dente de Verme. Essas duas eu tenho. Brutalizar, Fultimamente causa terror adicional, chance maior de derrubar em arremessar adagas, não. Recuperar toda a concentração e vida ao matar um capitão ou um chefe. Esse é bom, hein? Imunia Veneno. Eu tenho 16% de recuperar, mais 5 de disparo élfico e recupera 43% de concentração por mortes com agarrar e retalhar. Acho que eu vou pegar esse aqui. Coloquei esse. Nível das runas. O poder de um capitão determina o nível da runa que ele deixa. Mate um capitão usando vulnerabilidade dele para garantir o tipo de runa que ele deixará. Furtividade, eu ganho adaga, ataque à distância arco, combate espada. Certo. Então, do jeito que eu mato o capitão, é a runa que eu vou ganhar. Então, eu tenho que escolher o certo. Eu tenho o Cavaleiro do Vento. Reduz a velocidade de consumo da concentração em 50%. Esse é bom. Recuperar 33% de concentração por matar com um arco enquanto escondido. E 11% de distantes de recuperar um disparo élfico depois de disparar o arco. Esse aqui eu vou preferir esse épico aqui. Tem mais um espaço. Vamos pegar esse aqui. Para. Tem o Matador de Orcs e Força da Coragem. Então. Graça Elfica. 50% de chance de reduzir dano corpo a corpo em 50%. Não cumulativo com outra runa Graça Elfica. Massagem. Massacre Selvagem. Massagem Selvagem. É uma boa, hein? Aumento dano corpo a corpo em 17% em combos médios. De 15 a 29. Ah, esse aqui é melhor. Toma menos dano. A gente desbloqueia mais. Vamos ver então o exército aqui. Sauros, matei um aqui. Cadê o que eu matei? Esse aqui que eu matei. Um desses dois aqui. Um desses aqui depois vai passar para o lugar dele e tal. Tá certo. Eu acho que só, né? Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Ele já deu um bom tempo aí. Espero que vocês tenham gostado demais desse gameplay de Shadow of Mordor. Se você gostou, deixa aí um curtir aí para ajudar na divulgação do vídeo. Isso também ajuda na divulgação do canal, beleza? E se você não for inscrito, se inscreve aí. Direto tem vídeo para rapaziada. Vários games, vários jogos. Vamos ver se acerta um bichinho voando aqui. Cláudio, acertei. Ah, eu posso matar cinco. Então essas daqui... É... Matei mais um. Dois. Ah, errei. Mé. Beleza. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Sinistro se despedindo. Um grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Fui. Obrigado.